Nós agora vamos receber Eloy Alvarez. Isso aqui tá bom demais, tá lotado de mulher, cada vez chegando mais, o forró tá muito bom. Isso aqui tá bom demais, tá lotado de mulher, cada vez chegando mais, é forró a noite inteira, não dá pra ficar parado. Puxo fora o sulfoneiro, quero forró apeneirado, quero tchamego gostoso, quero muita animação, na batida do zapumba, quero ver o poeirão. Forró tá muito bom, isso aqui tá bom demais, tá lotado de mulher, cada vez chegando mais, o forró tá muito bom. Isso aqui tá bom demais, tá lotado de mulher, cada vez chegando mais, tem lourinha, tem morena, não dá pra ficar parado. Tem alquinha, tem pequena, tem mulher pra todo lado, tem ruivinha, tem mulata, tá gostoso, arrasta pé, tem mulher pra todo gosto, só não dança quem não quer. Forró tá muito bom, isso aqui tá bom demais, tá lotado de mulher, cada vez chegando mais, o forró tá muito bom. Isso aqui tá bom demais, tá lotado de mulher, cada vez chegando mais, o forró tá muito bom. Isso aqui tá bom demais, tá lotado de mulher, cada vez chegando mais O forró tá muito bom, isso aqui tá bom demais, tá lotado de mulher, cada vez chegando mais O forró tá muito bom, isso aqui tá bom demais, tá lotado de mulher, cada vez chegando mais O forró tá muito bom, isso aqui tá bom demais, tá lotado de mulher, cada vez chegando mais O forró tá muito bom, isso aqui tá bom demais, tá lotado de mulher, cada vez chegando mais O forró tá muito bom, isso aqui tá bom demais, tá lotado de mulher, cada vez chegando mais O forró tá muito bom, isso aqui tá bom demais, tá lotado de mulher, cada vez chegando mais Cada vez chegando mais, tem lourinha, tem morena, não dá pra ficar parado Tem alfinha, tem pequena, tem mulher pra todo lado Tem ruvinha, tem mulata, tá gostoso, arrasta pé Tem mulher pra todo gosto, só não dança quem não quer Forró tá muito bom, isso aqui tá bom demais Tá lotado de mulher, cada vez chegando mais Forró tá muito bom, isso aqui tá bom demais Tá lotado de mulher, cada vez chegando mais Hello, everybody!